Oi meu Brasil, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Vanessa Zulu e esse é o canal Receitas de Tia, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês uma receita de pão caseiro, é a minha receita, é o jeito que eu faço aqui em casa, tá certo? É um pão econômico, né? É um pão facinho de fazer, o pão ele sai fofinho, sai maravilhoso e vocês vão amar, eu tenho certeza disso. Mas antes da gente ir pra receita, eu vou pedir o de sempre, né? Que vocês se inscrevam no canal, vocês curtam, que vocês compartilhem, vocês ativem o sininho de notificação pra toda vez que a gente fizer uma receita gostosa chegar até vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pra receita. No Brasil, vamos dar início ao nosso pão caseiro, tá certo? Aqui, ó, eu tenho 600ml de água morna, tá? Não pode ser quente, aliás, pode ser fria, né? Mas a morna, ela acelera o crescimento do fermento. Aqui eu tenho um sachezinho de fermento biológico seco. Aqui eu tenho três colheres de chá de açúcar. Três colheres de chá de sal. E aqui eu tenho 80ml de óleo. Mas vocês também podem estar colocando manteiga ou margarina. Derretida é melhor, tá bom? E a gente vai deixar essa mistura dar uma diluída. Ó, diluímos os nossos ingredientes, tá certo? Agora tá lisinho, ó, tá vendo? Tá lisinho. Agora a gente vem com a farinha, tá? Eu tenho mais ou menos, em média, 950 gramas de farinha. E a gente vai colocando aos poucos. Colocando aos poucos, tá? Colocando aos poucos. Se a gente colocar tudo de uma vez, o pão pode ficar muito seco. A gente coloca aos pouquinhos, tá bom? Tá? Tá. Olha, Brasil. Esse é o ponto que eu quero dessa massa. Certo? Ó, pega só um pouquinho na mão. Mas não tem problema, na hora da gente dar sequência aqui nesse pão, a gente pincela um pouquinho com a farinha. Pincela não. A gente polvilha um pouco de farinha e tá tudo certo, tá? Mas eu não quero que a massa fique muito seca. Entendeu? Então esse é o ponto ideal. Ó. Esse aqui é o ponto ideal. Ó. Pega só um pouquinho, mas é assim mesmo, tá? Aí o que vai acontecer, ó? A gente vai colocar aqui nessa bacia, tá? E a gente vai colocar pra crescer. A gente vai deixar crescer até dobrar de tamanho. Lembrando o quê? Deixa eu fazer uma observação. É... No começo da receita, né? Eu tinha falado mais ou menos 952 gramas de farinha. Só que eu usei um pouco mais, né? Eu fui colocando conforme a massa pedia. Tá? É um pouquinho mais de um quilo. Quando vocês sempre forem fazer pão, se vocês forem fazer uma receita mais ou menos grande, que nem essa aqui, ó. Vai mais de um quilo de farinha. Vocês deixam sempre farinha extra, tá? Pra não ter erro. Se vocês forem fazer a metade da receita, um quilo de farinha é o suficiente. Agora, se vocês forem fazer essa quantidade que eu fiz agora, é um pouquinho mais que um quilo, tá? É por isso também que eu aconselho colocar aos poucos a farinha, tá? Pra gente ir sentindo, né? Conforme a gente vai mexendo a massa, sentindo o tanto de farinha que a gente tem que colocar. Mas aí, em média, é isso. Um quilo, um quilo e cem, tá bom? Bom, eu vou colocar a massa pra dormir um pouquinho, descansar. E a gente já volta pra dar o próximo passo. Já volto com vocês. Olha, Brasil! Como a nossa massa cresceu! Que maravilha! Gente, que benção! Lembrando que hoje o tempo ele não tá... Não tá muito calor aqui, tá certo? A gente tá em São Paulo, não tá muito calor, não sei a temperatura. Mesmo assim, eu coloquei só um sachezinho pra saber se ia dar certo. Geralmente, eu coloco dois quando não tá... Não tá muito calor. Mas o que ajuda a massa a fermentar dessa forma é a água morna, tá? A água morna ajuda muito. Então, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai tirar essa massa daqui. Pegar um pouquinho só de farinha. Pra ajudar nessa remoção, ó. A gente vai tirar a massa daqui. E... Vanessa, tem uma balança. Tem uma balança aí na sua mesa, Vanessa. O que que acontece? Gente, é assim, ó. A gente vai fazer, a gente vai dar um formato diferente pra esse pão, né? Eu não vou pegar o só o pão, enrolar e vou colocar na forma, não. Então, eu quero fazer uma graça aqui. É o que acontece. Eu vou pegar, eu vou fazer bolinhas de 50 gramas, tá? Fazer bolinha de 50 gramas. Deixa eu olhar aqui, ó. Fazer bolinha de 50 gramas pra gente fazer um formato bacana na assadeira. Ó, 50 gramas. Vou separar a bolinha desse tamanho aqui. Aí, a gente vai bolear, depois a gente vai colocar na forma, tá certo? Vou fazer todas as bolinhas e eu já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, Brasil. Aqui só tá a metade da nossa receita, tá? O que que eu fiz? Eu peguei, separei todas as bolinhas na medida de 50 gramas, tá? Essas 50 gramas, vai caber mais ou menos, essas medidas de bolinha, vai caber mais ou menos nessa assadeira aqui. Que eu não tenho medida. Pera aí que eu vou pegar a fita pra vocês, a gente mede aqui na hora. Só um minutinho. Olha, Brasil, a medida dessa assadeira é de 28 de diâmetro, tá? Por 6 de altura. Tem 28 centímetros de diâmetro. Eu untei ela com farinha e óleo, tá? E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai bolear essas bolinhas aqui, ó. Vai colocar na forma. Ó. E a gente vai ajeitando aqui na forma, tá vendo? Dessa forma. Só que tem um segredinho pra dar esse formato que eu tô querendo. A gente não precisa dar uma distância, né? Na assadeira pra ele crescer. Eu quero que eles cresçam juntos, tá? Pra pegar um formato legal. Então, toda bolinha que eu colocar, vou colocar grudada uma na outra, tá? Que aí vocês vão ver o formato dela no final, certo? Eu vou terminar de fazer aqui e volto pra mostrar pra vocês. Bom, Brasil. Terminamos, né? Nossos pãezinhos. Olha como ficou lindo o formato, né? Ainda tem esses buraquinhos aqui, mas quando o pão começar a crescer novamente, vai sumir todos esses buraquinhos aqui, tá bom? Vai ficar mais bonito do que já tá aqui, tá bom? E aí, sobrou esses aqui também. Coloquei nessa forma pequena. Untei a forma com farinha. Não sei se eu falei isso pra vocês, mas... Em caso de dúvida, eu repito. Untei a forma com farinha e óleo, tá certo? Mesmo a minha forma sendo antiaderente, eu tenho essa mania. Eu unto tudo agora, né? Porque essas aqui que eu tenho, elas foram baratinhas, né? São três. E elas grudam muito, porque não é de uma boa qualidade, né? Então, elas grudam muito. Então, eu tenho que ficar untando. E aí, ficou nesse formatinho aqui. Sobraram mais esses aqui, tá certo? Se vocês foram fazer numa forma maior, vocês podem fazer até na forma quadrada, tá? Sem problema algum. Se vocês foram fazer numa forma maior, eu acredito que esse aqui já completa o ciclo lá. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar crescer mais uma vez. A gente vai deixar dobrar de tamanho. Tá? E aí, a gente vem, pincela e coloca no forno. Tá certo? Então, enquanto cresce, vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal. Curtam, compartilhem, ativem o sininho de notificação. Pra toda vez que chegar um vídeo bacana aqui no YouTube, ir até vocês. Tá certo? Então, vamos deixar crescer esse pão e eu já volto com vocês. O Brasil. Olha que lindo que ficou o nosso pão. Falei pra vocês, ó, que aquele buraco, os buracos que tinha, né? Os vazios. Iam sumir, porque o pão cresce e cobre, tá? E também tem esse aqui, ó. Que a gente também colocou na forma. Sobrou. Olha como ficou bonito. Certo? Gente, eu tenho aqui, ó. Duas gemas. Uma se quebrou. Não resistiu. E ficou uma só, tá? E pra fazer uma graça, eu tenho aqui orégano. E vou colocar uma pitada mais ou menos de orégano nesse ovo. Aí, o que eu vou fazer, ó? Vou mexer bem aqui, ó. Vocês podem estar colocando salsinha desidratada, coentro desidratada, tá? Aí fica a critério de vocês. Cebola desidratada também. E a gente vai pincelar esses pães com esse ovo aqui. Ó. Eu gosto de pincelar bem, que quanto mais você pincela, mais douradinho fica, mais bonito fica, tá? Tá? Olha que efeito bacana que dá o orégano. Se vocês não quiserem colocar orégano, não tem problema. Pode pincelar só com ovo, tá bom? Certo? Eu vou terminar de pincelar os outros também. Mas esse aqui eu já vou colocar no forno, tá? Forno pré-aquecido a 200 graus. Vocês coloquem na parte do meio, tá bom? E mais ou menos na faixa de 25 a meia hora, até dourar. Tá? Quando vocês virem que tá douradinho, aí vocês apaguem o forno, tá? Meu forno já tá pré-aquecido. Eu já vou levar esse aqui pro forno. E a gente já volta com o resultado. Beijão. Bom, Brasil, gente, eu não tenho nem o que falar. Eu tô sem palavras, né? Olha a beleza desse pão, gente. Parece um bolo pão, né? Olha que lindo. Eu vou levantar a câmera aqui pra mostrar pra vocês a parte de cima. Olha que coisa mais linda, gente. Ó, coloquei aqui uma manteiguinha, tá? Pra gente poder comer esse pão, porque tá quentinho. Então, ele vai derreter. Gente do céu, que coisa mais linda, né? Uma coisa tão simplesinha e ao mesmo tempo elegante, olha. Que coisa fofa. Gente, o ovo que tá aqui, ó, nessa parte aqui. Essa parte aqui já tá seco, tá? Já tá assado, tá de boa. Aqui eu coloquei bastante ovo pra ficar bem douradinho, que eu gosto, tá? Se vocês não quiserem colocar ovo, não tem importância. E é bacana também que vocês, após tirarem o pão, dar uma pincelada com manteiga, pra manter a massa mais macia, tá certo? Eu não pincelei, tá? Mas vocês podem fazer isso ou não, aí fica a critério. Tá bom? Aqui tem uma receita inteira, tá? Eu usei um pouquinho mais de um quilo de farinha. Se vocês quiserem menor, vocês podem tá fazendo a metade da receita, tá certo? Aí vai ficar a critério de vocês, com a quantidade de pessoas que tem em casa. E eu não deixei ficar muito dourado, porque eu gosto dele assim, mais clarinho. Mas vocês podem tá deixando um pouco mais no forno. Ficou em média, mais ou menos, uns 25 a 28 minutos no forno, a 200 graus, tá? Vou mostrar a outra forma pra vocês, peraí. Ó, Brasil, essa aqui é a assadeira 2, é aquele restante que não coube na nossa assadeira 1, tá certo? Ó, olha como cresceu. Ficou bem grandinho, super bacana pra tá comendo com requeijão, pra tá comendo com manteiguinha aqui que eu deixei aqui, ó, do ladinho, pra tá comendo com uma maionese, um patezinho de manhã, à tarde, à noite, a hora que vocês desejarem, tá certo? É, eu vou parar com essa enrolação toda e vamos experimentar esse pão maravilhoso que deve tá show de bola, ainda mais quente com a manteiga derretendo. Nossa senhora! Vou posicionar a câmera aqui pra vocês, e aí a gente já come essa delícia. Ó, Brasil, a gente não precisa nem de faca, ó, o que que quer ver? Tá vendo? Olha como tá quente. E ó, desmancha já, tá vendo? Olha como ficou fofinho, gente. Tá quentíssimo. Queria abrir pra vocês aqui, que tá quente. Olha isso, gente. Maceias. Manteiguinha. Vou botar aqui, ó. Ó. Manteiga derretendo. Olha que maravilha, gente. Vocês me dão licença. Super macio. E vocês notaram que nessa massa não vai ovo na massa, não vai leite. Deixa eu arrumar aqui, posicionar o pão aqui direitinho. Não vai ovo, não vai leite. Já é uma grande economia pra tá fazendo esse pão, né? E pra assar também é muito rápido. É muito rapidinho mesmo. Hum. Gente, façam na casa de vocês. Pelo amor de Deus. Vocês vão amar. Olha que graça aqui, ó. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Obrigada por terem assistido esse vídeo até o final. Espero que vocês tenham entendido a minha explicação, porque às vezes eu sou muito complicada pra explicar, mas eu passo da minha melhor forma, tá? Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada por terem assistido o vídeo até o final. Eu peço pra que vocês curtam, compartilhem, comentem, ativem o sininho de notificação, tá certo? Pra toda vez que a gente postar uma receita bacana chegar até vocês. Compartilhem o vídeo pra que a gente possa estar chegando em mais casas, tá certo? E tá alcançando aí um lugar ao sol, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Boa semana pra vocês. Que Deus abençoe. Beijão pra todos vocês. Qualquer dúvida, pode me chamar nos comentários. Beijo pra todos vocês.